E aí, polícia? Tá bom, meu povo? Tudo bem, graças a Deus? A tarde é uma caída, mas muito longe. Chegar até aqui, a gente fica longe pra vir aqui. Aí eu fui lá agora, o arrumo pagou os 10 milhão, eu vim aqui, o seu pai não tá aí não, tá? Tá não. Então, eu vou te dar o dinheiro, conta na mesa, vim pra te dar o dinheiro pro seu pai lá pra mim. Faz o favor pra mim. Pode contar o teu e-mail? Então, conta o teu e-mail. A gente pagando a dívida da gente, a gente fica muito alegre. Fica. Não é verdade? Fica satisfeito, o coração da gente fica alegre. Tá doido. Mesmo que não soba quase nada pra gente, mas a gente fica satisfeito. É isso aí. Não é verdade? Conta direitinho pra te dar o teu pai pra mim. Mas agradece o teu pai pra mim. Tá bom, pode deixar. Mas caiu é muito longe, Lohan. É mesmo, sei. A vida da gente também é muito sofida, muito corrida. Eu sei que é. A rotina de polícia é furada. É, a gente sofre muito também. Mas o importante é a gente pagar nas dívidas da gente, fica muito satisfeito. É, isso aí. E agradece o teu pai pra mim, que Deus ajuda ele. Pode deixar. Esse dinheiro aumenta mais ainda pra ele. Tá bom? Ele foi em campo, vai chegar daqui a pouco. Se precisar de mim, também tô junto. Beleza? Tá bom, meu filho? Tranquilo. Então valeu, obrigado. Valeu. Um abraço pra tu aí. Valeu, tamo junto. E aí, tá bom. E aí, tá bom.